Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético nesta quinta-feira, tá chegando a hora dessa partida do Campeonato Paranaense. Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Bom, o que eu posso adiantar para vocês é que o técnico Paulo Turra está pensando o que fazer com relação à formação do time para o compromisso contra o São Joséense domingo em casa, sete e meia da noite. Para essa partida o treinador tem de novo Davi Terence e aí será que volta para o time titular? Ao natural a tendência é que sim, mas alguém vai ter que sair para o Terence entrar comparando ao último jogo contra a equipe do São Joséense. Outro detalhe importante, o Paulo Turra também pensa um pouquinho em girar esse time, o 5x2 dá tranquilidade para o treinador fazer isso, pode pensar em colocar em prática ali, quem sabe algumas posições, alguns jogadores ganharem um descanso, por que não Fernandinho, Kelvin na direita, mais pessoas lá no ataque e aí as alternativas são várias nesse elenco rubro-negro. Para a direita, claro, aí teria só o Matos, o meio de campo, é o setor em que o Atlético mais tem alternativas e fica a grande dúvida, será que Pablo e Vitor Roque jogam juntos ou só Pablo ou só Vitor Roque? Pablo é o artilheiro do Paranaense com nove gols, está buscando essa artilharia de maneira incansável. Bom, todas essas dúvidas a gente vai ter, né? Na verdade, elas serão sanadas apenas no sábado, no último treinamento em que o Turra comanda na Arena da Baixada, né? Nessa sexta-feira o treino é no CT do Caju, hoje pela manhã também teve treino no CT e a preparação continua para a partida em casa pelo Campeonato Paranaense. 12 jogos, 11 vitórias, um empate, invencibilidade do Atlético, que é um dos times com melhor aproveitamento em 2023 junto com o Grêmio em todo o Brasil. E claro que o Atlético vai querer manter essa invencibilidade e buscar mais um resultado positivo. Bom, é isso, gente, que pode ter alterações do time, né? Isso com certeza eu posso dizer para vocês que está passando na cabeça do técnico Paulo Turra. Mas claro que ele só vai definir o que vai fazer apenas lá no sábado ou quem sabe até domingo no dia do jogo, né? O Turra, ele tem essa prática de trabalhar com todo mundo no treinamento, não colocar em prática o time que vai começar o jogo porque o entendimento da comissão técnica é de que todo mundo sabe o que fazer independente de quem entrar na partida. Beleza, gente? Bora curtir o vídeo? Compartilhem, espalhem, sininho de alerta porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Vamos lá, na KTO, acessa kto.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês. Plastilite, tubos e conexões, nossa parceira querida por aqui também, além da Serra Verde Express e do frigorífico Bisinelli. Já falei para vocês, quer fazer aquele jantar, aquele almoço especial, aquele churrasco com os amigos? Bora lá no frigorífico Bisinelli. A gente volta a qualquer momento. Tchau. Tchau.